Fala minha tropa! Mais um vídeo novo pro canal, galera. Faz muito tempo, né, que eu não posto vídeo no canal. E dessa vez eu resolvi gravar pra vocês, pessoal. Estilo vlog mesmo, né, domingueiro. Tô indo ali pro sítio da minha mãe. E aí eu quero mostrar pra vocês, gravar tudo, pra você estar acompanhando de perto a rotina no interior. Beleza? É nóis, né, pessoal? Mostrando aqui um pouco pra vocês. A parte da frente da cidade, né, galera? No centro aqui, né, a gente tem aquela igreja ali, a matriz, que é um prédio histórico aqui do nosso município, né, da nossa cidade. Aqui faz parte um pouco da beira, né, aonde a gente vai pegar a nossa, nosso barquinho ali pra gente estar indo pro interior. Beleza, galera? E eu vou gravando mais, vocês vão acompanhando aí, né, deixa aquele like maroto, deixa aquele comentário se você gostou do vídeo, né. E comenta aqui embaixo, galera, o estilo de vídeo que vocês querem, né, eu moro aqui no interior da Amazônia, pra quem não sabe. E aqui a gente tem muito conteúdo pra gravar pra vocês, beleza, galera? É nóis, fui! É isso aí, pessoal. Isso aqui é o barco, né, o comandante Natal. Esse barco, ele chega, ele sai da capital na sexta-feira, chegando aqui ao domingo, né, de madrugada. Ele já amanhece domingo aqui. E aqui, pessoal, traz tudo, traz alimento, tudo que a cidade necessita, vem através dos barcos aqui, pra quem não sabe, beleza? Valeu, galera, é nóis! E aqui fica vários barquinhos, galera, ó, só como vocês podem ver aqui, ó, tudo na frente da cidade, né, ó, tem essa casinha aqui improvisada, a igreja tá ali, tá ali a minha mãe descendo ali com algumas coisas também. Chegou a hora de pegar o motor, galera. É nóis, vamo lá! Então é isso, galera. Faz tempo que eu não posto esse vídeo pra vocês, né, vocês sabem, mas resolvi voltar aí com o vídeo. E teve muita gente, pessoal, que me pediu pelo WhatsApp. Vai! Pra mim tá gravando o vídeo. Vamos na corno. Pra mim tá gravando o vídeo, né, galera, estilo vlog, mostrando um pouquinho do interior da Amazônia, então a gente vai começar a gravar esse estilo de vídeo pra vocês. E aí, já? Já tá, tá, tá. Chegando aqui o nosso motor, galera, pra poder a gente seguir viagem. E aí, Xerá, como é que tá? Já? Todo mundo tá aí? Já que eu já tô embarcando. Puta que pai, vai cair, quer ver? É muita gente e tropa. E é o navio, é. E aí, xerá, tá, 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 tá. É, galera, tem que tirar a água, senão vai pro fundo o negócio. Eita, todo bicho tá entrando mais água do que... Do que é o Titanic. Do que é o Titanic. E é um Titanic, é. Muito boa, galera, eu quero fazer isso aqui, ó. Viajar sem interior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso minha tropa, ainda falta bastante para chegar, mas devagar a gente chega lá. E é a dona da lancha, lindo, tu é a dona da lancha? Não? É a nova da lancha, é a Moama, como é que é? Moana, Moana, Joana? Moana da Amazônia. É isso minha tropa, deixa aquele laguizando. É minha tropa, o banzeiro não está fácil não. É isso minha tropa, o botão preto é muito forte, causando aqui mais do dozeiro. E o nosso bateiro aqui, olha. Eita porra, eita caralho. Não é bonito. Eita, que é rosa, que é maia? Que é maia? Toma ali, hoje o vento está brabo galera. Eita parra, é nóis galera. Eita parra, é nóis galera. Eita parra, é nóis galera. E esse cabelo aí vinho, é a Moana? O que é? É, coisa linda. É isso galera, topo demais, topo demais. Eita, que negócio tá brabo pessoal. Tchau. 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 Tchau tchau. Tira a água que está entrando no fundo, está entrando no fundo. Tira a água, olha, tem que passar com a água dentro de fora. E é isso, minha tropa, estamos chegando, estamos chegando, bora proeiro. Aí não manja não, menino, não remo. Aí nasceu na polpa da canoa, meu parceiro. E é isso, galera, estamos chegando aqui, demorou um pouquinho, né, mas chegamos. E é isso, está aqui a turma. E é isso, minha tropa, todo mundo desembarcando, eita, cuidado, eita, vai cair, vai cair, vai cair. Está com tontura, é? Está com tontura, é? Aí é um banquinho aqui, galera, no meio da escada. Porque como a escada é muito longa, cansa muito, né, então tem um banquinho aqui para dar uma descansada antes de continuar a subida. Bora, menino novo? Está aqui a academia, que tem uma escada dessa. Está subida aqui, mano, não precisa nem de academia mais não, e aí? Como é que está? Sozinho aqui. E é isso, galera, olha só o sítiozão aqui, ó. Top. A beira ali. Pô, pinto, vocês estão estragando meu áudio aqui, ó. E é isso, galera, olha só. Meninado aqui. E aí, galera, o que vocês acham? Não é top uma parada dessa? O rico, o rico, galera, passa a vida toda trabalhando, ganhando dinheiro, para no final da vida ter isso aqui, ó. Uma casinha na beira do rio, né? E é isso, galera, vai acompanhando aí que eu vou gravar mais para vocês. Beleza? É isso. E aí, galera, vocês continuem, né? Continuem acompanhando aí, ó. Essa maravilha da natureza que Deus nos deu, ó. Olha só. A gente vai limpar mais para ali, galera, para frente, ó. Para aumentar mais aqui a área do terreno, para a gente poder fazer as plantações, entendeu? Plantar aí as verduras, essas coisas todas aí. Aqui está a casa de... Fez essa casa aqui recente, né? A gente vai fazendo as paredes e tal, outro dia, para ficar tudo bonitinho. Tem energia aqui. E é isso, galera. O cara do motosserra ali embaçando o meu vídeo, com barulho. Mas eles estão trabalhando, né, tropa? Então é isso, olha só, pessoal. Lá do outro lado do rio, galera, tem uma praia, ó. Os caras deram zoom, ó. Uma praia imensa que tem lá do outro lado. É isso, pessoal. Vida de interior. E pior que cajueira aqui cresce rápido, né? Na cidade, o bicho nem nasce direito. É isso. Geladeirinha aqui, minha tropa. Daqui a pouco vai sair o assado. O que é isso aqui? É bolo. É bolo? É. Hum, tem bolo. Sobremesa. Sobremesa? E aí, galera? Estamos preparando aqui o negócio da maionese, ó. Farinha aqui para fazer a farofa. E é isso. Foguinho aqui, ó. Coisa de interior mesmo, galera. Coisa de natureza. Para quem gosta, mano, já deixa aquele comentáriozão insano aí para fortalecer o canal. E é isso, tropa. Hora da sobremesa. Bora ver se prestou. Prestou, prestou. Tá top, mano. É isso aí, galera. Pudim para a sobremesa depois do almoço. É isso. Cadê? Negócio da pimenta. Negócio da pimenta aqui, ó. Daí, mãe. Botar ali para a mesa. Tem que ter a pimentinha, né, galera? Coisa de interior. Se não tiver pimentinha, não está legal. E aí, Nanata? Como é que está o sítio? Está bom. Está progredindo bem? Está. É isso. O que você vai plantar aí, mãe? Hum. Tá bom que já tem terra queimada aqui, né? Olha só. Isso não é babosa com o nome disso aqui? Como é que é o nome disso? Não, eu não sei que planta é essa. Ela não é babosa, não. Porque ela fica muito bonita. É. Tomara que pegue direitinho, né? Acho que pega assim, né? Já funcionou. Já está pegando lá. Deu direitinho, né? E aí? Ata ou não ata essa rede? Quem aqui não gosta, né, pessoal? De uma redezinha assim. De uma rede. Ainda mais aqui, que bate um vento bom. Pô, tomara que não dê direitos autorais nesse som aí. Eu baixo mais um pouquinho lá, senão vai dar um direitos autorais aqui. Não vai adiantar nada o vídeo. Só um pouquinho. É aí onde passa a música na hora de voltar. E aí? Acabou a água. E agora? Acabou a água? O que a gente faz? O que aconteceu? Escrambou a bomba. Vixe Maria. Agora deu ruim. Tem que carregar a água lá no rito. Subir a escada e trazer. Ai, meu. Não tinha que levar. E o que vai rolar aqui? Uma maionese, né? Uma maionexe. Isso aí. Foi no frango assado. O fogo já está aqui, ó. Mas tem outro bairro. Tem um fogareiro maior. Não tem? Cadê? Aqui na vida. Está ali, ó. Nós trouxemos. Está ali, ó. Olha ali a nossa churrasqueira. Mais chiquíssima que tem. Aí, galera. Você já viu esse estilo aqui de churrasqueira? Esse aqui é o melhor que tem. É isso, tropa. É isso, tropa. É um terremoto? E é isso, galera. O feijão já está aqui no fogo. O barulho de motocicleta. Eles estão fazendo a escada ali, galera. Aí, estão ainda terminando de fazer a escada que a gente fez agora, beleza? Galho seco? É isso. O que é? Galho seco? Ah, é, né? Não é lá buscar depois. daquela cebola daquela que chama cebola taboca só não achou não é que ela dá uma cebolana grande né E aí 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 fazer um negócio do assado aqui que é isso churrasqueira tá ali mesmo só esperando E aí E aí galera interior é só alegria a foto para tá a matéria de cheiro verde nem sei que não tinha e aquela aqui dá rápido né mas vinte dias já tá nascendo né é isso galera cheiro verde aqui cebolinha de palha tem chicora aqui nem tá nascendo agora mas já tem ali ó a bananeira saizeiro tem tudo aqui galera abacaxi ó tá nascendo aqui já ó que já tá começando a dar os primeiros abacaxis né mandioca amacaxiira e é isso é hora de fazer o churrasco galera é só vai fazer espetinho né espetinho de carne e calabresa é isso do assado galera só vai 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 ficar com era bolhar botar era ali esse frango e aí é mas melhor colocar ele porque o ele vai vai no calor né E aí, olha Só as senhoras-primas Já estão molhinhas Acho que estão, né Olha aí, galera Comida aqui não vai faltar Calabresa com carne Calabresa com cebola, frango Tem peixe aqui Tem colocando aqui Tem espetando mais aqui Costela pra cá Tem mais peixe aqui E assim a gente vale Oh, não, tem mais Oh, não, tem mais Aquela hora sagrada, né É, metrô E é isso Todo mundo na sua redinha de bobs E é isso, galera Estamos finalizando por aqui O vídeo de hoje foi esse Já são mais de 18 horas Já está escurecendo Então já está na hora de a gente Ir embora, beleza? O primeiro grupo já está saindo ali De lanchinha Que é um pouco mais rápido A gente vai nessa Porque a gente veio Já está todo mundo se organizando Organizando as coisas aqui E é isso, minha tropa Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Faz tempo que eu não posto vídeo aí no canal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Comenta bastante o que vocês querem no próximo vídeo Se inscreve no canal pra ajudar bastante E é isso, beleza? Fui